Petruque lá que o Felipe arrumou, gente tem um monte de coisa, temos que plantar umas coisas, mas por enquanto assim não vou me envolver muito, viu pessoal mas temos as verduras pra plantar ali e amanhã acho que nós vamos matar a galinha, né Felipe? é verdade pessoal, deixa eu dar um bom dia aqui bom dia pessoal não deu não mostrar o YouTube, eu vou bem aqui por causa que eu dei um zoom aqui então tá pessoal, então é isso aí graças a Deus, tamo firme e forte de novo na lida pessoal beijão pra todo mundo vamos lá ó pessoal, aqui tem o ninho deles lá querendo ainda não botaram os ovinhos deles ainda e tem aquela outra ali cantinho tem aquela ali, aquela ali já estão fazendo dá pra ver uma barbinha perto ali dentro dá pra vocês verem o matinho da ponta ali olha gente o Felipe que tá lidando com as petroquinhas aqui olha essa amarelinha ali, ele tá com a pequinha preta com a rebaixadinha, ó já tá cantando pra botar e essa amarelinha ali, essa ali tem ovo, ó gente essa amarela essas outras ali também essas ali não tem ainda o que começou a botar foi essa aqui essa amarelinha aqui, ó ai, que bem a mamada, olha ai, vai cuidar com a mãe que quebrou, que quebrou, que quebrou o pescoço beliscando a gente, bandida ó, o Felipe arrumou aqui pra elas top é truque e a Catarina ali, estão fechados acho que, ó, fez os nininhos ali, pessoal ó só que daí tá ruim, né fez o puleirinho preso, ó pode abrir aqui você quer ver a Catarina? ah, mas tem mais dois serangas tem duas serangas lá ó, pessoal ó, a Catarina e os puleirinhos que ele fez ali, arrumou pra elas agora, ele vai arrumar ali pra deixar ela fechada pra ela botar no ninho só que é meio ruim porque é baixa, né acho que baixada, né, muito baixinha então, deixa fechada aqui pra gente, esse codorninho aqui olá, Felipe voou o bichinho pra fora, Cristo corra, Felipe ai, meu Deus olá, gente do céu, ó eu fui pegar um, olá meu Deus do céu pega gente do céu ai, gelou meu coração que susto, gente ela escapou ela tentou sair de dentro do voo a sorte que o Felipe foi ligeiro ai, que frio no coração meu Deus do céu ó, safadinha safada queria mostrar ali ela ficou bem quietinha no canto ali, ó aham daí não, não vou mostrar a vocês, seu safadinho tentaram escapar essas cachorras essa cachorrinha safada olha ó, os pintas olha se eu não for seu tempo lá, pra você nascer que daí eu voltar, eu tinha perdido tem outra trapada lá, esse na galinha a senhora gente, dia 12 vão fazer um mês já deixa eu ver olha a gente o tamanho que tá o franguinho de de quarto que nós pondemos É o tamanho que está aqui, olha esse carijó aqui, tipo o carijózinho assim, muito bonitinho aquela ali, acho que é essa aqui, acho bonitinha, é um galo pelo jeito, é o carijó vermelho, diferente. Vou botar eles para tomar um banho de sol, essa comenda, a questão não deixa as comendas, daqui uns tempos, falta dois frangos, ele fica mais matado, esses frangos grandos, esses galos tão grandes, daí a gente vai soltar eles junto com as galinhas, para eles se acostumando, esses canos ficando caipira, olha a carne bem caipira daí. Olha gente, o Felipe molhou ali as mudas que fizeram, para ficar aqui dentro de figo, olha as mudas, estamos olhando o pezinho de figo, outro pezinho de figo, olha gente, meu repolhar aqui está saindo um monte de, como é que é o nome dele, bugão né Felipe? Olha o Felipe está aqui, olha, não só nós dois com o Felipe, a Cris com o Romir, foram para o Timbó, foram para a cidade né, então, lá, aqui também está um pulgão que está louco, nossa cabeça de repolho, olha o tamanho das cabeças já, está enorme, você já está para gastar né, isso aqui, vou fazer um pulgão, vou fazer uma água de detergente para o Felipe passar para mim, agora arrancar uma sepulha para nós levar lá para as galinhas, olha gente, o Felipe vai plantar duas alfaces, lá para o nosso ano sejam de vagem, ervilha, abobrinha, abobrinha, ai Felipe, não moi meu pé amor, por favor, não, não, moi direito, amor, olha o Felipe está me moiando, aqui já não, olha gente, aqui os pezinhos de abobrinha, aqui, uns dias estou dando abobrinha, teve outro que a Cris reprentou, a gente não tinha nascido, agora que está nascendo, olha aqui, vou fazer o Felipe ligar a água aqui, deixa ligado para molhar bem, ali, o que que deu ali Felipe no meio da horta, que fez um buraco ali amor, olha, ai, olha a galinha, gente, gente, as galinhas da minha soga, ela está andando a entrar na horta aqui, olha o que ela fez aqui, olha pessoal, olha, que dia que nós plantemos com o Felipe as alfaces aqui, ela vem aqui e ciscou tudo, não sei o que eu vou fazer, daí está comendo todas as alfaces, olha o buraco que ela fez ali, estava cheio de, nossa, plantadinha da alfaces, tudo comido, olha o Felipe pegou ela, tem que levar ela lá e fechar ela amor, tá pessoal, olha gente, as ovelhas, aqui na frente da casa aqui, beca, 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 vão todos para criar pessoal, olha gente, como está lindo, tem que ir para nós, galinha do céu, olha, que abordagem, esse aqui está bonito pessoal, olha o meu pé de bugavilha aqui, vermelho, e tem outro lá que é, se não me engano é cor de rosa, daí o branco daí a galinha, comeu todas as folhas, esses gostos disso, pode ser aquele brote do, pode ser aquele brote, olha gente, aqui ficou, olha, ficou só os, pauzinhos, olha, ciscou ali, está aqui as galinhas soltas, eu, já queria as minhas fechadas, não, tem problema, não tem, não tem, não tem,